É uma tarde quente de agosto. A Fifi vivia numa casa antiga que tinha pertencido ao tio bisavô Serpapinto. O Serpapinto de vez em quando aparecia para trocar umas palavras com eles. A Fifi tinha convidado quatro amigos para virem passar o dia com ela. Foi assim que naquele dia ele se juntou aos quatro amigos para os ver jogar à glória. O nosso jogo chama-se Simfés Glorioso. Mudámos o nome por sugestão do Serpapinto. Claro, se cada país tem um nome para ele, por que razão Simfés não pode ter? É uma terra maravilhosa. Que saudades tinha dela quando estava em Lisboa? Eu também. Bem, nunca saí daqui. Mas se isso era uma tragédia. Ah, Fifi, nunca me vais perdoar não ter levado comigo para Lisboa. Mas sabes que as tarefas do governo não se fazem com fiscas. Não faz mal. Não gostava era de ficar na gaveta. Prefiro andar na serra. Ah, na serra. Esta moldura de bombos e bales. Das brumas, dos nevoeiros, nuvens baixas e de neve nos meses de inverno. E dos dourados intensos no verão. Serra das ovelhas, dos pastores, jabalichos. Já foi dos lovos, mas agora menos. Uma rota de igrejas escolares, de santos e romarias. Caminho de festas, de evoluções, mas também de abrigos quando os dias são curtos e as chuvas caem mais fortes. E o rio Vestanta, onde aprendi a nadar, de águas cristalinas. E frias. Uh, que gelo. Este rio que nos leva ao douro, que nos traz a gente de longe. Mas onde se moia farinha para o pão. Onde se lavava a roupa e cargou gerações de campos cultivados. Vamos-me a jogar. Sim, sim. Começa o mais novo. E o mais novo sou eu. E depois, segue a ordem dos ponteiros da rolaje. Soa agora. Qual é o movimento da terra que se faz num dia? Lutação! Mas não estamos a jogar a isso. Pois, pois. Salta ao eixo. Aqui vai. Cuidado com a bengala. Não assalta a vara. E agora sou eu. Só quatro. Olha. É o jogo do barqueiro Vou ganhar isto. Ainda falta muito. Ah, super fácil. Faço isto com uma perna às costas. Ainda falta muito. Ainda falta muito. Quem inventou a imprensa? Sei lá, só tu é que sabes essas coisas? Ó meninos, o Gutenberg. Oh, outra vez eu, assim vou ficar todo suado. Não te preocupes, tens um lencinho que precisares. Cabra cega! Fifi, nem precisas de venda. Os teus amigos, Edwinners, dela e Eslovénia, chamam-lhe Sleepy Missy. Bá, sou eu. Só assim nunca mais avanço. Ai, que sorte. Quase que andavas no telemóvel. Morte certa. Morrer com o telemóvel também é demais. Não há muito jeito. Se não for usado com exagero, quem inventou o primeiro telefone? Lá está ele. Sai, mas é do caminho. Opa, outra vez. Vá, salta só 20 vezes para não ficares tonto. Agora sou eu. Malaquias, chega-te para aí. Oh, só faltavam dois para ganhar. Mas gosto tanto do macaquinho chinês. Um, dois, três, nove, cinco. Um, dois, três, nove, cinco. Um, dois, três, nove, cinco. Telemóvel, perdeste mal aqui esta versão Ai, agora sou eu Eu nem tenho telemóvel, não é justo Vá, dá cá os dados Não vale, esse dado está estragado Ganhei e nem precisei de chegar ao fim Está na hora do piquenique E di uma banhoca na estança, prontos? E de uma banhoca na estrada E de uma banhoca na estrada